Ontem eu sonhei, ontem pude ver Que a gente era feliz Tenho saudades de você Com quem anda agora O que você faz? Só eu que não mudei Cada vez te amo mais Não adianta esconder E nem mesmo querer disfarçar Não tem jeito Quando amor pede passagem Virar tartuagem marcada no peito Não adianta esconder E nem mesmo querer disfarçar Não tem jeito Quando amor pede passagem Virar tartuagem marcada no peito Para um verdadeiro amor Coração se rende Só sabe quem amou Só quem ama entende Com quem anda agora O que você faz? Só eu que não mudei Cada vez te amo mais Não adianta esconder E nem mesmo querer disfarçar Não tem jeito Quando amor pede passagem Virar tartuagem marcada no peito Não adianta esconder Não adianta esconder E nem mesmo querer disfarçar Não tem jeito Quando amor pede passagem Virar tartuagem marcada no peito Tatuagem marcada no peito Tatuagem marcada no peito Amém.